Olha minha gente, vem pra cá. Tu sabe que a gente faz um programa aqui, faz um merchan, tem que descontrair, tem que descontrair. Mas tem hora que quando eu olho aqui e eu vejo que eu vou apresentar uma matéria daquela que dói no peito, a gente chamou do semblante. A gente já fica pensando, meu Deus, não era pra vida não ser assim? Era pra gente não passar por isso. Olha essa, olha só. O sepultamento. Foi hoje de manhã. Muitas televisões, redes sociais já mostraram, mas a gente tem a responsabilidade e o dever de também mostrar pra você esse fato triste. Pelo amor de Deus, olha que cena. Eu vou sair de cena. Eu vou deixar que o pessoal da produção aperte o dedo no botão. Vá, vá. O corpo do professor Luessi Librito, após ser liberado pelo Departamento de Medicina Legal, foi velado aqui no Parque das Acácias. Às 10 horas, o sepultamento. Vários amigos, co-religionários, alunos, professores vieram dar o último adeus. Emocionado, o irmão de Luessi pediu justiça. Veja o depoimento dramático. Não esqueçam, minha gente, que isso foi um assassinato. Ele matou o meu irmão. Destruiu várias famílias. Destruiu várias famílias. Inclusive a minha mãe que tá ali chorando pela perda do meu irmão. Eu quero justiça. Justiça. Só isso. Nada mais, gente. Vamos pedir a justiça por isso aí, que ele vai se ver, ele vai ser feita. Tenho certeza. Obrigado, senhor. Obrigado a todos. Não esqueçam, é Luessi, José de Grito Silva. Professor de todo mundo aqui. Obrigado a todos, gente. Obrigado. Eu amo meu irmão, onde ele esteja. Aonde ele esteja, vamos lutar por ele. Não deixe de desamparar. Por favor. Por favor. Não esqueçam. É Luessi, José de Grito Silva. Professor do Colégio Dominique de Matemática. A todos os alunos que estão aqui. Obrigado, gente. Você fizendo a sua parte, ele também fez. Ele é uma pessoa que chegava em casa de noite, ia dar aula online no domingo e recebe pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe. Obrigado, gente. No velório, alunos foram unânimes em ressaltar a importância do professor na escola. Destacando o profissionalismo, o amor e o carinho com que os alunos eram tratados por eles. Todo mundo sabe que é uma perca muito grande no mundo da pedagogia, do ensinamento, da matemática. E uma perca muito grande para a gente que foi aluno dele. Meu último ano com ele foi o ano passado. Agora estou cursando o ensino médio. E ele é um exemplo. Sempre foi um exemplo de pai, de filho, de professor e principalmente de homem. Só quero que Deus conforte o coração dos familiares dele e da filha dele. Ele foi muito inspirador para mim, foi muito aconselhador. Ele sempre falava que a gente nunca parava de estudar, nunca desistia do sonho da gente. Ele sempre foi um pai comum para a gente. Os professores e funcionários da escola onde ele trabalhava fizeram questão de dar um depoimento em favor do professor e o último adeus. Era uma pessoa sem igual. Era muito prestativa, era aquela pessoa, ou faz tudo, além de professor, ele era muito amigo. Para o que você precisasse, ele estava ali, você podia contar até dias que não era dele de dar aula, ele estava lá na escola. Ele respirava aquilo ali. É triste, acho que a ficha ainda está caindo. Eu estava lá na hora, então foi desesperador o momento. Mas acho que a ficha ainda está caindo. Tentando assimilar ainda o que de fato aconteceu, o porquê aconteceu. Luessi deixou uma trajetória importante quando caminhava para a escola, dando seus últimos passos ao lado da filha, que emocionada ainda não consegue entender o tamanho da violência com que o pai foi assassinado. Luessi vai deixar uma marca registrada, não só na capital paraibana, mas também no prédio paraibano, onde ele trabalhou como professor. As imagens são de Vitor Vaz, o Osto Luiz, para a TV Arapuano. Não justifica não, não justifica. Não justifica o que o cara fez. Não tem lógica, não tem lógica. Bárbaro, crime bárbaro. Barbaridade isso aí. Do mesmo jeito, se fosse o contrário, se fosse o professor que tivesse matado o homem e o idoso, a gente também estava do mesmo jeito, defendendo o idoso aqui, defendendo a vida. Não tem lógica, não tem lógica. Olha, deixa eu...